Após o lançamento do trailer do mais novo filme animado da DreamWorks, que inclusive eu fiz uma análise aqui no canal e vocês curtiram demais, então muito obrigado. Alguns fãs da animação, inclusive eu, perceberam semelhanças com filmes conhecidos de uma outra empresa. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Afinal, a DreamWorks copiou ou não copiou a Disney? Bom, eu sou o Geek e bora lá! Para entendermos toda essa história recente, precisamos estar ciente do que aconteceu no passado. Sei que provavelmente muitos não sabem, mas a DreamWorks só existe como é hoje por conta da Disney, de certo modo. É isso mesmo. Os fundadores da DreamWorks são o diretor e produtor Steven Spielberg, o executivo musical David Geffen e o ex-executivo da Disney, Jeffrey Kersenberg. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, espero que esteja certo. Que após vários conflitos dentro da empresa envolvendo até processos, se juntou a David e a Spielberg para fundar a DreamWorks. Isso por volta de 1994 e 1995. Houve o lançamento de várias animações incríveis até chegarmos em Shrek, onde a DreamWorks deu a primeira grande alfinetada na Disney. O filme já havia começado a ser produzido desde a fundação da empresa, após o produtor John Williams pegar o livro original da história do Shrek e de seus filhos, gostar da história e apresentar a Jeffrey. Que decidiu adaptar para um filme e todos nós sabemos como o Shrek faz referência a filmes clássicos da Disney. Não só com os personagens que a Disney já havia adaptado, mas também com cenas. Então pouco a pouco a DreamWorks foi se tornando a maior rival da Disney, e essa rivalidade resultou em algumas coincidências. Filmes dos estúdios que são bem semelhantes. Formiguinha Z e Vida de Inseto, Procurando Nemo e Espanta Tubarões, Madagascar e Selvagem e por aí vai. Mas voltando aos tempos atuais, Ruby Marinho. Seria essa a maior alfinetada da DreamWorks na Disney depois de Shrek? Na minha concepção, sim. Temos aí no filme uma vilã sereia, uiva de cauda verde. Não tem como não ver a Ariel na Chelsea, né? Ainda por cima, a vilã de A Pequena Sereia, a Ursula, é meio que um polvo. E quem são os heróis de Ruby Marinho? Os Krakens. Polvos gigantes. Pra deixar o clima ainda mais lindo, a DreamWorks lançou o trailer 4 dias após a Disney ter lançado o trailer do live action de A Pequena Sereia. Outra coisa muito citada foi o estilo de animação muito parecido com o usado em Red e Luca. A DreamWorks vem inovando na animação, como vimos em The Bad Guys e Gato de Botas 2. E a animação de Ruby é algo diferente na DreamWorks, porém, semelhante a algo que a Disney já fez. Se olharmos bem, até o enredo parece com o de Luca e de Red. Uma adolescente com uma história ancestral que dá a ela poderes e transforma sua aparência. Ou um jovem que vive com um segredo e é proibido de ir a um certo lugar, porque, segundo sua mãe, seria arriscado para ele. Mas, mesmo assim, ele vai e conhece alguém igual a ele. E, no fim, é aceito por todos do jeito que ele é. Sacou, né? Não há como negar a DreamWorks que, sim, provocar a Disney. Eu gosto muito de Red, de Luca e, com certeza, vou curtir Ruby. Não tô criticando a DreamWorks por essa jogada arriscada. Eu só quis comentar sobre o assunto. Tenho certeza que Ruby Marinho terá seu diferencial. Inclusive, um deles é os estilos dos personagens. Apesar de ser uma animação semelhante a outras que já vimos, o estilo dos personagens são diferentes e eu curti isso. Principalmente o estilo do crush da Ruby. É bem da hora, da moral. Independente de qualquer coisa, a ideia de trazer as sereias como seres cruéis e os krakens como seres bons é muito boa. E, pra mim, é algo original. E a DreamWorks sabe como fazer algo original na maioria das vezes. E talvez isso seja mais uma crítica de Ruby à Disney. Fazer coisas originais é bom. Mas a Disney ultimamente só tem criado coisas de coisas que ela já criou. Peter Pan é um exemplo. Eu não aguento mais ver coisas de Peter Pan. E a Disney vai lá e cria Peter Pan e Wayne. Que é basicamente a história de Peter Pan normal, pelo que parece. A DreamWorks então pegou elementos que já existem e modificou. E criou algo novo que o público não viu. Essa é minha visão. E em questão de criar coisas novas e boas, a DreamWorks é mestre. Já a Disney é mais fraca nisso. E se segura em conteúdos que já deu o que tinha que dar. O anúncio de Toy Story 5 é um exemplo. Mas isso é assunto pra outro vídeo. E quando a Disney resolve criar algo novo. Não faz o marketing igual faz pras outras produções. Não dá atenção. E o filme acaba sendo um fracasso. E esquecido pelo público. Isso é triste. Mas enfim, é isso galera. Coloquem suas opiniões sinceras e respeitosas aqui embaixo. Que eu vou adorar ler cada uma e responder. Eu amo a Disney. Eu amo a DreamWorks. Ambas são incríveis. E tem seus pontos positivos e negativos. Tô animado para a Ruby. E vamos ver no que dá né. E esse foi o vídeo. Se você quiser bater um papo comigo. Vai lá no Instagram do canal. Eu tô sempre respondendo as DMs por lá. Mas é isso galera. Ficando por aqui. Um abraço. Falou e fui. Tchau. Tchau.